Música Vacilou, voltou, levantou, o lance é bom, cai na área, toque para o gol, vai pela linha de fundo. Goleiro se desequilibrou quando tentou voltar, a bola passa pela linha de fundo, quase o gol do Corinthians. Lançamento em profundidade, o lance é bom, boa matada do Gregory, recuou, a batida para o gol, vai pela linha de fundo. Bom lance, a boa matada do Gregory, preferiu fazer o passe e na falta da bola, mesmo pressionado, o chute saiu pela linha de fundo e desmarca a equipe corintiana. Lá vem o Botafogo, tiro para o gol, explodiu no travessão. Grande momento do Botafogo de Ribeirão Preto. Olha a bola na trave, o goleiro já tinha saído do lance. Subiu, mas não alcançou, né Paulo? Vai para a cobrança, Marcos Antônio, olha o toque de cabeça, vai pela linha de fundo. A defesa corintiana agora vacilou, subiu, camisa 5, Gabriel do Botafogo. E olha onde a bola passou, por pouco, o Botafogo não abre a contagem na cidade de Ribeirão Preto. 40 é o tempo normal. 0 a 0, arriscou de longe o camisa 8 do Corinthians, do fácil intervenção do goleiro do Botafogo, Ângelo. Fim do primeiro tempo no CT Santa Iria, na cidade de Ribeirão Preto. Placar no primeiro tempo, 0 para o Botafogo, 0 para a equipe do Sport Clube Corinthians Paulista, pelo campeonato sub-17. Lucas Piton, camisa 17, preparado para a cobrança de falta, autorizado, bateu e é gol! Gol! Do Corinthians! O gol é seu, Lucas Piton, camisa 17. Cobrou com perícia, com malícia, com perfeição, botando no canto direito da meta do goleiro do Botafogo, Ângelo. Vai buscar lá dentro, Ângelo. Vai buscar a bola no fundo do gol. Tempo do jogo, 43 minutos de futebol no segundo tempo. O Corinthians abre a contagem. 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo.